Quando vejo a amor, cidade, em qualquer desistimento, cresce em minha saudade, cresce em minha saudade, aumentou o meu sentimento. Rosa amarela queixou-se de um cabo que anamorava. Deixou-a para a Mara Branca, deixou-a para a Mara Branca. Porque dela não gostava, porque dela não gostava, meia cria para casar. Rosa amarela queixou-se, Rosa amarela queixou-se, queixou-se, deixa queixar. Rosa amarela queixou-se, Rosa amarela queixou-se, Rosa amarela queixou-se, Não se me topa morrer, Não se me topa morrer, Se ouve-se, Cantes no céu, Rosa amarela queixou-se, Rosa amarela queixou-se, Para a Mara Branca, deixou-la para a Mara Branca. Porque dela não gostava, Porque dela não gostava, Ele não gostava, Para a Mara Branca, deixou-se, Não se me topa morrer, Deixou-se, Mas, não se me topa morrer, queixou-se, queixou-se, queixou-se.